Olá, gurias e gurises, tudo bem? Esse vídeo eu quero dividir apenas uma dica, dividir uma dieta que eu tô fazendo e eu já fiz ela há algum tempinho atrás. Tentei fazer, na verdade, porque eu não fui muito regrada, mas eu obtive um resultado bem legal, assim, em um mês. Eu tive uma perda de quase 5 quilos, se bem que a intenção da dieta não seria essa. Mas aí foi visível a diferença, então agora eu voltei a fazer a dieta e eu acho que seria bacana eu dividir ela aqui. E aí essa dieta, ela foi receitada por uma nutricionista, então não é nada que eu inventei, não. A dieta, ela é baseada em dar uma diminuição na celulite, uma diminuição visível. Ela também tem a proposta de dar uma enxugada legal no corpo como um todo, melhorar a elasticidade da pele, porque é uma dieta rica em proteínas e a nossa pele, ela também precisa de proteína. E claro, dar uma melhorada no desempenho dos treinos e também auxiliar na queima de gordura, na gordura que tá um pouco mais grossinha, que é onde forma a celulite. Ela foi baseada pra uma pessoa que pratica exercício físico, porque ela tem uma queima calórica maior. Então essa dieta, ela ajuda ainda mais a queimar calorias, tá? Alguém pode me perguntar, eu não malho, mas eu posso fazer? Eu creio que pode, mas eu não posso te prometer que os seus resultados serão satisfatórios. Eu vou colocando algumas fotos no decorrer do vídeo, alguma coisa que eu fotografei aqui em casa, só pra vocês terem uma ideia, assim, de que se feito exatamente como deve ser feito, eu creio que os resultados serão ainda melhores. Eu saio sim fora da dieta e não vou mentir em relação a isso. Então vamos lá. Pela manhã, antes do café da manhã, eu tomo um copo de água com algumas gotinhas de limão. Aí eu vou pro meu café. Então eu tenho duas opções. Ou eu tomo um copo de suco de frutas, qualquer frutas. É um copo de suco de frutas com sanduíche de pão sírio e frango desfiado. Mas geralmente eu tomo um café com leite mesmo e sanduíche de pão sírio com frango desfiado, tá? Por isso que eu falei que eu saio fora da dieta. Ou então a minha segunda opção seria um copo de suco de frutas, qualquer frutas, com omelete de... com recheinho de frango desfiado, tá? Então são duas opções aí pra café da manhã. Omelete pode ser com duas claras e uma gema. Ou então só com duas claras que seria ainda melhor. Eu fico intercalando entre o sanduíche de pão sírio com omelete, mas o café com leite sempre tá ali. No lanchinho da manhã geralmente eu como uma banana ou duas bananas picadinhas com aveia e mel. Eu fico somente na banana ou então eu como a banana com aveia e mel e um iogurte, sabe? Mas geralmente é isso, não tem muita opção essa dieta. Mas é uma dieta muito boa, muito balanceada, né? E rica, completa. Aí o almoço, gente, ele é bem tranquilo assim, sabe? Não tem muita regra, a regra seria na quantidade de comida. Lembrando que essa dieta, ela é sim pra dar uma enxugada no corpo, mas ela é feita pra queimar, tá? Então as pessoas podem achar que é muita comida, mas não é. Então o almoço eu tenho a opção de uma concha de feijão, um pedacinho de batata doce, é um pedacinho, não precisa ser uma batata doce inteira, um pouquinho de frango desfiado ou pode ser carne moída, desde que ela seja magra, uma colher de arroz integral, né? De preferência, ou então macarrão integral de preferência. A salada, ela pode ser à vontade. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é cozinhar a batata e a cenoura junto, aí fica aquele picadinho de batata e cenoura. Eu gosto de comer como se fosse salada, assim, um dia que eu não queira comer um verde, eu coloco esse picadinho e fica bem gostoso. Então o almoço, vocês viram que é bem simples, né? É uma servida só. Então depois que eu almoço, geralmente eu tomo um chá pós-refeição, esse é o nome dele mesmo, chá pós-refeição, porque me ajuda bastante na eliminação de toxinas. Os lanches da tarde, como eu falei, a cada três horas. Então o lanchinho pode ser, de novo, uma banana com aveia e mel, eu também posso colocar um pouquinho de chia e aí um copo de chá verde, por exemplo. O meu outro lanche pode ser dois ovos cozidos, geralmente eu como os dois ovos cozidos e uma xícara de café com leite, que o café com leite não tem na dieta, mas eu coloco. Ou ainda o lanche pode ser um sanduíche de pão integral, com frango desfiado no meio e eu também tomo com café com leite às vezes. A janta é bem tranquila. Geralmente eu como um pouquinho de... uma conchinha média pra pequena de lentilha ou então feijão. Ou ainda eu posso repetir comendo na janta dois ovos cozidos, uma xícara de chá, por exemplo. Os ovos ou o feijão ou a lentilha, eles estão sempre presentes, sabe? Daí eu vou intercalando. Um dia eu como um pouquinho de lentilha, outro dia eu como um pouquinho de feijão, ou depois eu como dois ovos, enfim, eu vou intercalando. Em relação aos lanches, eu gosto muito de comer... como que fala? Maçã, me fugiu o nome, maçã desidratada. Eu posso comer a maçã desidratada com um pouquinho de banana e uma xícara de chá verde. Vocês entenderam? Eu vou trocando os meus lanchinhos, sabe? Não tem problema quanto a isso. Porque a maçã, ela tem um gostinho bom, é um docinho, e aí já me dá aquela saciedade, né, de comer doce. O meu chá verde eu também adoço. Não seria para adoçar, mas eu adoço. Eu também uso algumas cápsulas que servem pra trabalhar na celulite, facilitando, né, a queima dessa gordura, dando aquela alisada na pele. Eu não peguei elas aqui agora, mas eu posso fazer um vídeo somente sobre elas. Essas cápsulas, elas são manipuladas. Então, elas servem pra fazer aquele trabalho especificamente na celulite, naquela gordurinha que tá ali, sabe, calcificada. Então, as cápsulas também me ajudam bastante. Então, o vídeo foi esse, gente. Pode parecer um pouco confuso, né? Mas é assim que eu administro essa minha dieta, e pra mim tá dando um resultado bem legal. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém. O barulho aqui na rua já começou e eu preciso terminar esse vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.